E aí galera, eu sou o Ceraus, e hoje eu vou mostrar pra vocês um pouquinho da Compact 45 aqui no Battlefield. Velhos, tô com um frag decente aqui, finalmente, né? Aprendendo a jogar carminha. Muito boa. Opa, tem gente atrás. Muito boa. Opa, estrelinha, que bonito. Velho, tá muito boa a arminha. É um dano decente, cadência decente, tudo muito decente dessa arma. Compact 45, velho, uma arma muito, muito boa. E ela é comumente usada por muita gente aqui. Tô tentando liberar todas as modificações dela. E vamos ver se eu consigo fazer alguma coisa aqui, né? Aí, entrei. Tem gente ali, ó. Morreu, morreu. Morre pro magrela aqui, vai. Ixi, supressão só. Não sei que tinha matado, mas não. Vamos puxar pra cá. Opa, pula. Ah, costinha. Como que o cara mirou em mim? Eu não sei. Opa, já tô aqui. Já tô na ativa de novo. Só que o cara me restou com 20. Ô, louco. Me resta com 100, né, velho? Joga alguma coisinha aí pro magrela poder... Ficar mais de boa. Mas não. O cara não vai me... Ah, de novo. De novo! Mesmo cara, mesmo cara, mesma coisa. Tudo repeteco. Mas o freg do maluco aqui... Ah, tá bom. Tá decente. Não tá. Ó, meu Deus. Que foda. Não sou o Coringa. Por sinal, tá aqui na gameplay também. E vamos ver se eu consigo fazer mais alguma coisinha com essa arma. Que, meu, essa arma é cavalinha pra quem gosta de uma semi-automática. Opa, ali, ó. É bem cavalinha, por sinal. Cadê? Tem outro ali, ó. Isso, boa. Eu tentei dar uma assistência ali, mas... Eu só ia atrapalhar, na verdade, né? Vamos lá jogar a granadinha de fumaça. Vamos lá. Outra cá. E vamos fugir dessa zica aqui. E os caras têm medo de entrar no meio da fumaça. Não sabem o caminho e tudo mais. Então, vamos lá passando aí. Pagou! Oh, meu Deus. Errei tudo. Errei tudo. Dá uma de zigueirete aqui. Abraço pra zigueira. Aquele lindo. De novo, restado com 20. De novo, restado com 20, porra. Galera. É essa com 100, né? Tá foda. Tá foda. Ressar com 20 é tenso. É a segunda vez que eu morro por restar com 20. Oh, meu Deus. Vamos lá. Ah, cá. Ali. Puxa pra cá. Opa. Nossa, que vesgada que eu dei agora. Que pinada. Que pinada. Vamos lá. O cara tá ali ainda? Não é besta, né, velho? Tem que sair zuncado. Uh! Oh! Ué! 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 Tá podendo o G18 agora? Eu fiz um teste com a G18 e não podia. Vamos testar depois de novo, novamente, mais uma vez. Eu preciso gravar com a G18 também. Então aproveito e gravo com essa delícia. Oh! Oh! Oh, louco! Oh, louco! Oh, louco! Oh! Aí levantou. Ah! Ressou com 100? Por favor, né? Resta com 100. Sempre com 100. E restar com 20. É foda. É que dá pra sair pro jogo de novo, né? Opa! De... Opa! Ah! Essa eu cabacei, hein? Ah! Put... Cabacei ali. Magrelo cabaçou muito! Aqui, ó. Você é amiguinho? Vamos ver, vamos ver, vamos ver, vamos ver. Passou todo mundo. Vai vir gente por aqui, ó. Certeza, certeza, velho. Olha lá. Aqui. Cadê os caras? Cadê os caras? Será que eu consegui repetir a minha façanha que eu fiz? Lá na Play TV que eu fiz o Highlight? Quatro Headshots seguidos. Vamos ver se eu passo aqui. Olha, ó. Matei. Um. Não. Matei um, pelo menos. Um! Um. Cuidado, costa, costa! Matei. Game morreu. Pegamos aqui. Ah! Escondidinho, não acredito! E essa Carol tava chorando pra caralho falando que é hack. mais um, mais um, passou na frente, velho, ah, meu Deus, passou bem na frente, velho, se eu meter esse bala ia matar o companheiro de equipe, mas eu preferi não ser punido à toa, então vamos lá, aqui, olha lá, olha o choro, 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 nossa, sério que eu quero usar o AEK no servidor de, opa, servidor de pistolas, cara, morre, ae, boa, passa aqui, tem costinha, tá boa, né, ae, o Barça tá comigo, nossa, que tiro, mais um, vem, vem, mais um, mais um, vai, vem, não, 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 mais um, não tem mais um, nice, beleza, ah, agora eu tomei, haha, eu tomei para o G18, levantei, ô, louco, já, não, putz, Desert Eagle, a arma que mais tem dano nessa zica aqui, é uma arma muito forte, mas, tá indo bem com a minha Compact, indo ok, sabe, nada de frags glamurosos e 35, 10 e 48, 12 e coisa do gênero, mas morre aqui, Carol, vamos ver se vai ter choro, 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 tem choro, choro, tem choro, ah, lenda, não, não teve choro, então, desceu aqui, puxou e vai, correu, ae, ajuda, vamos dar a volta para marotar os caras, opa, vim aqui, ó, e por ali, que os caras estão muito marotos, e vem para cá, puxou, vai de costa, e vamos descer aqui a escadinha para tentar pegar os caras de costa de novo, e ali, ó, ah, pensei que ia matar um, na, ô, louco, 12 cano curto, ô, louco, amiguinho, ô, louco, eita, vai ter balanceamento agora, espero aqui, olha o Coringa metando pra caramba, nossa, Coringa e o Bards, né, velho, o Bards também é poderoso, velho, já chegou fazendo muito estrago, magrela aqui, só está na, na camperagem e tudo mais, vamos ver se, opa, tem gente lá, morri, não, não morri, mas fiquei zoado, hein, vamos ver se consigo ficar aqui bonitinho, pezinho, ae, pronto, muita fumaça, cadê os caras? Ninguém vê nada, ali, ó, é fumaça, fio, fumaça pra distração, cara, distrair não, magrela aqui está com pouca vida, mas está mandando bala, cara, vamos ver lá, nada lá, não vou correr lá sozinho com pouca vida, não, aqui, vamos lá ver se os caras passam, puxar pra cá, desceu de bro, vamos passar aqui, ó, tem kit médico, kit médico, o que que faz? Deixa a sua tela mais colorida, sinta a linha colorida, muito bom, opa, tem gente aqui, tem chat aqui, aqui, tô vendo, opa, tirinho na cabeça, tomei um tiro aqui, mas também dei um na cabecita, levantou, 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 não, não levantou, porque é inimigo, e vamos lá, vamos esperar o camarada levantar, oi, chegou, avança, 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 ae, tá, dando costinha ali, pá, smoke, ae, vamos pegar o alfa, aqui, jogou no chão, recarregou, e joga mais fumaça, e vem pra cá, e vai pra lá, ae, opa, será que eu peguei? opa, inimigos, resguinhos, mais vezes que o magrelo, vamos ver se a gente vai ganhar isso daqui, né, porque tá foda, tá difícil, os caras já tão pegando a B aqui, pulou, puxou a cordinha, matou um ali, cadê, cadê, cadê os vagabra, cadê os vagabra daqui, pronto, pegamos, nada ali, vou subir a escadinha ali, arriscado pra caralho, mas não deveria ter feito, fazendo isso, mas eu faço, fiz, subi, não deu nada, puxou, desceu, ae, pronto, eu não consigo fazer rápido que nem os caras, né, então vamos ver se consigo fazer alguma coisa aqui, vem aqui, vai, 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 que esse gameplay, ô louco, boa, velho, nice, 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 puxou, correu, estamos chegando no final, vamos ver se o Magal ainda faz uma, dar uma balinha, nossa, quanta, ô louco, quanta, quanta, quanta coisa, matei um, matei dois, e, opa, mais um, não, mas finalizamos com dois kills, muito, muito, muito bem, e, vamos ficando por aqui, se você gostou do vídeo, já deixa o like, ajuda a divulgação, compartilhando o vídeo, ajuda o Magal a crescer um pouquinho mais, você também, se não é inscrito no canal, pode se inscrever, clicando no botão inscrever-se, você também pode me seguir nas redes sociais, são todas essas que estão aqui ao lado, e o link está na descrição, Coringa, dá uma voz aí pra galera, Oi, tudo bem pessoal? Voz sexy do Coringa, e é nóis aí galera, vamos ficando por aqui, um forte abraço, vejo vocês no próximo vídeo, e, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho